E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo, neste vídeo quero falar três coisinhas com vocês Uma delas já tá na descrição, que é o anúncio do Vende-se o Cateroide Doll, ok? Até aí? Ó o louco Cateroide, e as outras duas coisas? A gente vai chegar lá Primeiro quero explicar algumas coisas pra vocês, pra vocês não ficarem falando depois aí Ó o louco mano, tem o Cateroide Doll, por que que não faz o sorteio do negócio mano? Você não tem uns par aí? Não, eu não tenho uns par, eu não faço mais parte do fansite, com isso eu não consigo fazer eventos e pegar mais bonecos pra poder fazer o sorteio Eu só tenho um Ó o louco Cateroide, você tá vendendo mano, faz o sorteio desse daí mano Opa, agora a gente consegue ir para mais uma coisa que eu falei, eram três coisas que eu ia explicar pra vocês Vamos para a segunda, quero vender, que é pra fazer uma boa ação Ah Cateroide, contra outra mano, ah não acredito nisso não, você tá louco? Calma, estou vendendo boneco, vou fazer uma boa ação, não dá pra explicar agora pra vocês porque eu vou fazer algo melhor do que explicar Assim que o boneco for vendido, eu volto com um vídeo mostrando o que que eu fiz Aí você vai julgar, você pode julgar Porra, mandou bem Cateroide, desculpa aí o que eu disse vai, foi mal minha mãe, sorry Ou você vai falar, caralho Então não julgue, calma, dê tempo ao tempo Vou deixar na descrição um e-mail pra você mandar a sua proposta Não mande e-mail tentando conversar que não dá tempo de responder Mande sua proposta de quanto você pagaria no boneco Fica aguardando a proposta de vocês É sério, parece brincadeira, mas é pra uma boa ação Você é daquele que precisa falar o motivo pra você fazer uma boa ação? Então agora você está sendo testado Assim que vender eu faço um vídeo completo mostrando qual foi a boa ação Confia em mim? Então eu conto com vocês, não se esqueça, na descrição está o e-mail Mande a proposta que a gente vai avaliando Eu vou mantendo vocês informados Vende-se então, Cateroide Doll e o Golden Falcon Mande a proposta de vocês